Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Mazzoni, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cruz Dividendos. Hoje a gente vai falar sobre a Ipera, Hype 3, divulgou resultados. Então pulando para a telinha já de disclaimer, vou comentar sobre ela, trazer alguns fundamentos, preocupações ou não, estabilidade, o perfil dela completo hoje de longo prazo, ou seja, aqueles resultados em linha, sem muita surpresa, empresa consistente, detém diversas marcas famosas, tem ali uma certa proteção, margens altas, altas mesmo participando do varejo. Então essa é a Hype, essa é a Ipera, dando para vocês um resumão sobre o que a gente pode encontrar sobre essa empresa gigantesca que reportou mais um resultado em linha e a gente termina com a análise gráfica para você, que de repente quer também adicionar preço ao valor que a Hype já entrega para os seus acionistas. Vamos lá! Muito bem, senhoras e senhores, então aqui eu trago para vocês um resumo da Levante, ela publicou um jornalzinho, todo dia ela entrega esse jornal, se vocês quiserem eu deixo na descrição para vocês participarem desse jornalzinho, é gratuito, mas basicamente destaca os pontos positivos. Então vamos lá, a empresa ganhou eficiência, o grande destaque dela foi o forte crescimento de receita líquida de 46% em comparação ao primeiro TRI de 2020, alcançando 1,17 bilhões. Bacana, essa é a primeira parte. A segunda, a empresa também ganhou eficiência com sua operação com as despesas operacionais, marketing, vendas e administrativas, ou seja, gastou menos com essas despesas operacionais, reduzindo de 39,8% para 36% da receita, registrando 422 milhões no período. A Hype também registrou o EBITDA crescente, o que o mercado adora, de 362 milhões, crescimento de 45% anualmente, e com a margem estupenda de quem tem diversas patentes. Vou trazer para vocês aqui o pool gigantesco de remédios, de medicamentos, perdão, que ela tem. Então esses são os pontos positivos, os negativos. Margem, vamos ver se eu consigo trazer um zoom para vocês aqui. Margem, margem bruta, deixa eu ver exatamente, margem bruta que reduziu de 66% no primeiro trimestre de 2020 para 64,3% nesse trimestre. Com perda importante devido à alta do dólar, afetando o custo dos insumos. Então, de novo, quem faz valuation da Ipera está muito ligado ao dólar, está muito ligado ao câmbio, porque há muita importação. Vocês podem pegar o cenário das vacinas agora como o principal cenário para a formulação de medicamentos, muitos insumos são importados. Legal, então isso afetou um pouquinho a margem, lucro líquido cresceu 24%, alcançando 307 milhões, porém com margem menor. Então, margem, quando ela é invocada ou tem um probleminha em relação a algo macroeconômico, dólar, o mercado pode tentar fazer o valuation operando um cenário de contínuo dólar crescente ou de uma diminuição ou de uma apreciação do nosso câmbio. Então, bacana, esse é o tipo de valuation que a gente tem que aplicar aqui para a digníssima Ipera, está certo? O lucro menor se deve ao aumento do endividamento para a aquisição da taqueda. O endividamento dela saltou e saltou muito, pessoal, muito mesmo, tá? Foi de zero, dívida líquida sobrebite dá para 3,5 vezes. Então, a aquisição da taqueda, maravilhoso, o mercado gostou para caramba, só que tem esse investimento aí em alavanca... Investimento em alavancagem é boa, né? Tem essa alavancagem feita por ela porque não tinha esse dinheiro em caixa, tá? Bacana. Esse é o resumão. A gente vai para a rentabilidade nos 12 meses. Como vocês podem ver aí, 24% de rentabilidade, cerca de 3% de dividend yield e valor nominal de aproximados R$1,18. A gente já chega já no histórico de dividend yield dela, tá? Mas antes, vamos percorrer pela empresa. Novo mercado, 100% de tag, um bom free flow de 60%. Pessoal, não é só Benegrip, Ingov, Epoclair e Stomazil. Ela tem um monte de marcas e eu vou só rabiscar aqui no R dela. Tá? A Docil, Biotônico Fontoura, Fim, Zero Cal. Pessoal, várias. Tá? Vamos ver se eu conheço mais alguma aqui que é bem famosa. A Livium, acho que é famosa. A Pracur também. Pessoal, é muita marca, tá? A Cloristina, perdão. A Epoclair, Ingov, Doril, Stomazil, Gelol. Então, é uma empresa que detém aí diversas marcas importantíssimas e já Brastempis e Consuls aí dos medicamentos, né? A gente sempre vai na farmácia, às vezes, há muitas delas sem prescrição médica, né? Você pode comprar a Neocopan. Não é o Buscopan, é o Neocopan, bem verdade, certo? Mas são várias marcas aqui que nós temos para colocar dentro do portfólio da Ipera que a torna uma empresa ali com musculatura suficiente para ter dificuldade de novos entrantes, ou seja, aqueles cinco quadrantes de Porter lá, malignos, né? Ela vai muito bem em vários deles e eu acho que ela tem essa carapuça aí para longo prazo, para o holder, tá certo? Para você de investidor e aposentadoria, né? Pode ser um ativo que pode fazer parte do seu portfólio, tá? A estabilidade dos resultados já existe. Então, vejam aqui que o resultado é receita ali. Aqui eu tenho lucro líquido, perdão, trimestre a trimestre. Veja como é um gráfico quase que horizontal, tá? Então, ela tem esse perfil aí mais de valor do que de crescimento, tá? Vou mostrar aqui os seus dividendos, né? Para quem está interessado em dividendos. Olha, pessoal, começou a distribuir 2016 para cá, mas ainda assim muito volátil. Eu acho que ela não chegou naquele patamar AMBEV, naquele patamar de extrema estabilidade. Ainda pode oferecer algum tipo de crescimento, como foi um CAPEX mais azedo, um endividamento mais azedo, como foi o caso da Taqueda. Então, eu não consigo traçar um dividendo certeiro. Eu acho que varia entre 1% e 2%, se a gente colocar aí sendo bem conservador. E o valor nominal entre 50 e 60 centavos ou ano, tá? Por cota, tá bom? A dívida, como eu falei, subiu muito graças à aquisição da Taqueda. Então, sai ali de dívida negativa, muito uma gestão bacana. De repente, vai lá para 3,25 vezes. Então, fica acompanhando aí essas linhas de crédito, tá? E o custo do dinheiro, especificamente, tá? Se for atrelado aí, por exemplo, a taxa de longo prazo, caso ela venha a ser aumentada aí nos próximos anos, tá? Então, é uma dívida aí substancial que ela contraiu. Mas a Taqueda, o mercado viu como uma boa aquisição, tá? Composição acionada. Quem está por lá, pessoal? Olha, tem o Maioren, tem o Capital International Investors e tem o Mondrian. São três grandes casas de investimento. Uma norte-americana, outra mexicana e outra inglesa. Gringo, no meio. E tem até a Uruguaia, tá? Que é o Álvaro Stanfield, tá aqui com 0,11. Então, temos aí uma empresa bem repartida, tá? Tem interesse de grandes mercados. Margem e EBIT se mantém, tá? Entre 29% e 33%. É muito sólida essa companhia. Então, vejam aí que desde 2014 é mais ou menos a mesma margem, tá? Não tem oscilação. Então, vocês já sabem o que esperar. O que coloca ela um pouquinho naquela casa, naquele quadrante de valor e menos de crescimento. Mas, por aquisição, de repente, pode crescer. Não sei até quando o CAD deixa ela crescer, né? Mas, enfim, tá? Tá aqui a margem EBIT que se manteve. Só que quando a gente passa para o preço EBIT, tá? Esse aí está um pouquinho abaixo da média. Ou está na média, vamos dizer assim. Então, não há desconto, mas também não está cara. Uma empresa ali que está na sua plenitude, no seu preço quase que justo, entre aspas, se você acredita em valor intrínseco e tal, calcule aí o seu fluxo de caixa descontado ou outro tipo de valor eixo que você faz. Mas ela hoje não é considerada pelo mercado ali, ou pelo menos os indicadores prontos, um ativo caro, tá? Um ativo que está muito, muito supervalorizado, tá? Em dólar, pessoal, nós temos aí um descontão em 3 dólares, que já não estamos mais lá. Hoje ela é cotada a 6,34 dólares, tá? Que não é um desconto, mas está ali numa faixa intermediária histórica, desde 2008 para cá. E o mercado já chegou a pagar 15 dólares por ela, já chegou a pagar 10, 12 dólares por ela, tá? Então, o que traz uma expectativa, por exemplo, de crescimento também para o valor das cotações, tá? Então, na ótica do gringo, ela não está cara, tá? Não está no super desconto, como foi em 2008, como foi em 2011, como foi em 2015, como foi em 2020, mas ainda assim está mais próximo do desconto do que está cara, tá? Rentabilidade, pessoal, aqui eu comparei ela com o IGPM, com o IPCA e com o BOVA11, para você ver de longo prazo quem que leva melhor. Olha, em 2 anos ela já leva melhor. Recentemente aqui passou o IGPM, que está difícil de ser passado, mas conseguiu passar 44% de rentabilidade em 2 anos, o IGP está com 40, tá? No longo prazo, tá certo? Nós temos aqui o BOVA ganhando da Ipera com 122%, longo prazo 5 anos, tá? Aqui sim, aí já a longuíssimo prazo, eu acho, né? Se tratando de Brasil, 10 anos, quem leva melhor é a Ipera com 133%, tá? Mas vejam que ela tem aqui uma volatilidade muito parecida, Lógico que não é igual o GP e o IPCA, né? Mas ela tem uma rentabilidade de quem está em uma tendência ainda de alta, tá certo? Apesar de ter falado aqui de uma empresa de valor, ela tem crescimento e entrega valor, só não é aquela estupenda, né? Ela entregou aqui 133% em 10 anos, tá? E você tem que colocar no papel se isso é para você um investimento seguro para o longo prazo. Eu acredito que ela tem carcaça, musculatura, para ser uma empresa ali a estar rondando, ao menos, a ser cogitada, ao menos, para uma carteira de longo prazo, tá bom? Bom, pessoal, a gente passa agora para a futurologia, não dos dados matemáticos e das projeções dos caixas futuros, tá? Do fluxo de caixa futuro para os preços futuros, né? A gente passa de fluxo de indicador financeiro para contábil financeiro, para um indicador aqui de comportamento, preço. Bom, hoje está negociando aí em queda, tá? Então, vamos dizer que o que eu espero para ela, tá? Não acredito em grandes fluxos de queda, como foi aqui, né? Muito simétrico durante o ano passado, certo? Não acredito mais no verdinho, tá? Embora eu plote, por exemplo, o verdinho, voltaríamos aqui para 31,60, tá certo? Esse aqui, muito provavelmente a mesma coisa, 31,89, ou seja, há esse fluxo que eu estou de olho, tá? Mas eu acredito muito mais que ela pare nesta região aqui, ó, tá? Na região pré, no último fundo pré-crise, vamos supor, esse aqui, ó. Aqui foi a aquisição da taqueda, tá? E depois nós tivemos aí o crash de 2020. Então, essa região é a mais importante e eu trago aqui dois números para ela, tá? 32,15, 32,41, tá? Tem até mais um aqui, ó, 32,90. Então, a região dos 33 a 32, tá? Eu acho que é o suporte, caso ela venha, seria ali um suporte bem interessante para que aí sim ela comece a sua trajetória de uma terceira pernada pós-crise, né? Foi uma, ups, deixa eu trocar aqui. Ou então uma, duas, tá? A terceira, a partir dessa mínima aqui, de março, começaria a ter alvos aqui em 38 e 22, depois a 43 e 77, tá? Então, são os dois alvos que eu tenho para a Ipera, tá certo, pessoal? Com o desconto, com a possibilidade, o melhor suporte no preço, no comportamento, nessa futurologia aqui, na casa de 33 e 32. Certo, pessoas queridas, muito obrigado pela companhia. Até o final, para quem ficou, sobreviveu, tá? Vejo vocês no próximo capítulo, certo? Links na descrição para mais comentários e mais, não só indicadores, mas também conhecimento educacional e carteiras. Você que está de olho no longo prazo, temos também carteira de longo prazo. Tchau, tchau. 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 Tchau.